Bem-vindo a equipe Las Vegas Las Vegas Você está curtindo? Imprensadofunc Imprensadofunc Muito bem, galerão! Super boa noite a você que já comparece aqui pela nossa rádio imprensadofunc.com.br Para curtir, para gamasso, tudo que balança Até às 11 da noite, tá certo? Transmissão simultânea também Pela nossa página no Facebook Isso aí, página no Facebook É só você copiar o link aí Ou procurar a página oficial da equipe Las Vegas É legal? É só você botar Equipe Las Vegas Já estamos ao vivo pelos dois lados, tá certo? Rapaziada que está pelo Facebook Deve estar escutando um eco Uma duplicidade na voz É porque a transmissão simultânea Acontece isso mesmo, tá certo? Então, a sua companhia é super agradável Daqui a pouquinho tem o amor para o galerão E o roteiraço dos bares da equipe Las Vegas, hein? Tá entrando um ar para você O programaço tudo que balança Até às 11 da noite Las Vegas Las Vegas A melhor do Rio Desde que Las Vegas A tradição dos bares A tradição dos bares Vamos lá, galerão É tudo ao vivo Vamos nessa, então Alô, Joey Alô, Joey Tamo junto, hein? A tradição dos bares A tradição dos bares Serginho 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 E aí Las Vegas Produções e mixagens Serginho DJ Show me Show me that you can't do me When this all began We were All that I left for We turned Where there's always hope And I Never let you go Let me Let me in your soul Don't wanna let me See you I know I don't ever wanna feel What we had was never near And I don't ever wanna feel Like I was nothing to do I gave all that I could give We raised all my life Where there was passion in your eyes I 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 Vamos lá! Atenção São Gonçalo! Domingo, dia 12 de novembro, às 4 da tarde, tem o baile da antiga no Recreativo Trindade, das galeras do Caçador e Trindade. E mais, equipe Las Vegas com todo o seu som e visual. E atenção! Dois baldes de cerveja, a maior galera uniformizada. É isso mesmo! Dois baldes de cerveja, a maior galera uniformizada. Vai ser demais! Baile da antiga, Caçador e Trindade, com a equipe Las Vegas no Recreativo Trindade. É domingo, dia 12 de novembro, às 4 da tarde. Esse baile é imperdível! Equipe Las Vegas. Atenção! Muito bem, então, galera, rapaziada! Vamos nessa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem está nos grupos do Zap! Alô, Marcão! Marcão Bomarola, sempre ligadinho no nosso programa aqui, grande Fabinho DJ! Hoje o Marcelinho apareceu, mas não me deu a cara na hora do programa, como sempre, né? O nego deve cortar a internet dele. Bom, lembra você o seguinte? Alô, Diana de São Gonçalo! Beijão pra você! Alô, Renata Viana! Grande Sandro! Grande Maxo Smart! Maxo Smart deve estar internado em combo alcoólico! Tá certo? Maxo Smart deve estar internado em combo alcoólico! Grande Pôr do Caçador! Alô, Léo! Alô, Pia! Tamo junto, hein? Esse ligou no comercial, né? Dia 12 de novembro é tudo nosso, meu camarada! E eu quero mandar um alô especial pro meu grande parceiro, grande amigo, que tá escutando aí, pelo Facebook, grande Jefferson Joy, que foi da equipe Agota e também da equipe Furacão 2000! Alô, Joy! Tamo junto, meu filho! Forte abraço pra você, tá legal? Bom, deixa eu aumentar um pouquinho o fundo aqui, lembra você o seguinte, dia 12 de outubro tem aí a grande festa do Dia das Crianças, lá em Palmares, na Praça do IPEG, com o sonsaço da equipe Las Vegas, completinho, completinho, Fabinho DJ, o Neurosumpler, Serginho DJ, pra sacudir toda a rapaziada, isso dia 12 de outubro, lá na Praça do IPEG, em Palmares, tá legal? E eu vou comemorar junto com meus amigos, com a rapaziada de Palmares, todas as galeras, vou comemorar meu aniversário lá, Marcão Pomarola falou que nesse dia é tudo por conta dele, cerveja, meu irmão, são 16 baldes de cerveja pago pelo Marcão, nossa senhora, isso é que é amigo! Lembra, rapaziada, que dia 12 de novembro tem aí o Som Las Vegas no Clube Espec de São Pedro da Aldeia, não, é, tem o Clube Espec de São Pedro da Aldeia, com o Som Las Vegas, Fabinho DJ, tocando muita coisa legal pra rapaziada, sacudindo, fazendo a sequência Rodocopy ao vivo e a cores pra rapaziada. Mas antes, dia 5 de novembro, tem aí o baile que vai para o Rio de Janeiro, é no Mauá de São Gonçalo, é o primeiro São Gonçalo Funk Festival, com a equipe Las Vegas, a Gota, Pibos, Dudas e o Super Sonic, todas elas no ginásio do Mauá, frente a frente, pela primeira vez, pra sacudir toda a rapaziada, tá legal? Bom, contato do Som Las Vegas, é mole, 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 98892-8490, 98892-8490, fala com o Fabinho DJ, pra você contratar a melhor do Rio e fazer a sequência Rodocopy ao vivo no seu baile e na sua resenha, tá legal? Vamos lá, então, mais uma sequência chegando, e daqui a pouquinho tem a sequência Rodocopy! Programa Tudo Que Balança, só com a Las Vegas. Problema 2 Las Vegas 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 A melhor do Rio Produções e Pixagens Serginho, DJ A melhor do Rio Las Vegas Y'all better stop it E-I-E-I-O Y'all better stop E-I-E-I-O Y'all E-I-E-I-D Las Vegas E-I-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 I'm a choosin' votes, ho I'm a choosin' votes, ho I don't need a girl that needs some help Cause I can do that all by myself It's okay if she wanna get laid But I still need my bills paid I'm a choosin' votes, ho 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 Yo, baby, you must be some kin to keep sweat The way you sweatin' that sidewall It's all no fancy when you run up again It's hard sweatin' me, son, what you feel? Maybe cause I don't wanna get in your car Cause I have a man in your game When you watch out and shoot that low Well, I'm a choosin' that broken woman said Well, we found It takes me up, it takes me up It takes me up, it takes me up It takes me up, 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 it Se inscreva no canal. 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 E aí 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 mesmo, dois baldes de cerveja, a maior galera uniformizada, vai ser demais, baile da antiga, caçador e trindade com a equipe Las Vegas no recreativo Trindade é domingo, dia 12 de novembro às 4 da tarde esse baile é imperdível Equipe Las Vegas Muito bem galera vamos nessa lembrar você o seguinte dia 12 de outubro dia 12 de outubro tem o som Las Vegas lá na praça do IPEG né isso aí, deixa eu dar uma olhada aqui pá, fugiu a tela aqui, é isso aí bom, dia 12 de outubro tem o som Las Vegas lá na praça do IPEG em Palmares na festa do dia das crianças é isso aí com o som Las Vegas sacudindo a rapaziada de rotom equipamento completinho o Fabinho DJ o Neuro Sambler o Serginho DJ tocando muito som legal pra rapaziada tá certo? bom, lembra você o seguinte também dia 5 de novembro tem o baile que vai parar o Rio de Janeiro inteiro é lá no Mauá de São Gonçalo equipe Las Vegas equipe Agota equipe Dudas equipe Peoples e Supersonic pela primeira vez todas elas no ginásio do Mauá frente a frente num grande pega musical é o São Gonçalo Festival pra rapaziada dia 5 de novembro lembra você também que dia 12 de novembro tem o baile que o Marcão tá esperando é lá no Clube Espec de São Pedro da Aldeia isso aí Sonsaço Las Vegas completinho completinho Fabinho DJ o Neuro Sambler sacudindo fazendo a sequência Rodocop ao vivo e a cores a partir das duas horas da tarde tá legal? deixa eu dar uma passadinha aqui lá no chat quero mandar um abraço especial pro meu amigo Léo Ripa Léo Ripa tamo junto meu filho grande Nacife DJ e meu amigo também DJ Fábio da equipe a Bruxa que tem programação aqui amanhã a partir das nove da noite equipe a Bruxa sacudindo toda a rapaziada na quarta-feira a partir das sete da noite tem o Cesar DJ com o programa Geral Funk sacudindo a rapaziada aqui na imprensa do funk também tem na quinta-feira o programa Massacre dos Bones meu amigo Emerson DJ a partir das sete horas da noite tocando muita montagem pra rapaziada passando pra sexta-feira tem aí uma das relíquias do funk do Rio de Janeiro grande careca DJ equipe em flamação fazendo o programa do Flash Memories a partir das sete horas da noite tá legal? logo após com o ladinho com o careca tem o programaço Tudão das Antigas com o meu amigo Cláudio DJ sacudindo toda a rapaziada tá legal? bom passando pra sabadão a partir das onze da manhã de onze ao meio-dia tem o programa Puff com o meu amigo Puff DJ tá certo? em sabadão a partir das oito da noite tem o programa Super Mix com o meu amigo Bom Lado DJ essa é a programação da nossa imprensa do funk deixa eu mandar um alô especial pra rapaziada do grupo Las Vegas sempre grande família DJ ligadinho aqui no nosso programa grande Marcão Pamarola sempre ligadinho no nosso programa fazendo aquela corretada especial bom tem o bom do caçador também ligadinho gostando aí do Miami Bay meu mano Pira meu mano Léo também ligadinho alô Diana de São Gonçalo tá legal? e também um abraço especial pro meu amigo Sandro alô Sandro é aquele esquema quarta-feira tem aquele programação rock and roll bom um abraço especial também pra minha amiga Renata Viana sempre sempre ligadinha no nosso programa até naquela audiência aquela moral sempre sempre pra rapaziada beijão especial em toda rapaziada do grupo Santuários do Funk um beijão também em toda rapaziada do grupo da Unigã rapaziada lá de Itaboraí alô Unigã tamo junto e misturado forte abraço também rapaziada dos guerreiros das antigas que tão ligadinho no nosso programa tá legal? bom muito bem é pouco papo muito som eu quero tocar muita música boa porque no final ainda hoje tem uma surpresa que a rapaziada é adorando muito e hoje eu vou tocar tá certo? o menino então tá chegando a sequência Rodocop pra rapaziada sacudir e curtir de montão alô Marcão sequência Rodocop hoje pra daquele esquema vamos lá bom não posso esquecer quase que eu esqueci rapaziada que tá ligadinha ao vivo pelo grupo pelo grupo não pela página oficial do São Las Vegas Equipe Las Vegas no Facebook meu amigo o Wellington Carvalho ligadinha aí forte abraço Wellington Fábio Cunha e a toda rapaziada ligadinha aqui pelo Facebook transmissão simultânea sempre e sempre é um programa Las Vegas com transmissão pelo Facebook também juntamente com a rádio tá legal? vamos nessa então chegando aí a sequência Rodocop ai DJ solta o peso sangue bom ai DJ no meu pé não ai Marcinho tá no ponto eu tô rapaz mas esse diabo de ônibus não chega guerreiro dos bairros que curtem pra valer banqueiros é o bom sequência rodocop sequência rodocop sequência rodocop passando ouve-se passando ouve-se todo que balança 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 toca na toca na toca na Las Vegas essa essa é mais uma produção Las Vegas toca na toca na Toca na Las Vegas Toca na Las Vegas Toca na Las Vegas Toca na Las Vegas A tradição dos Vibes Toca na Las Vegas 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 Ja, ja, ja! O inverno foi em trindade, mas que pena se arrasou, voltou com o carro curado e ficou doido no caçador. O inverno foi em trindade, mas que pena se arrasou, voltou com o carro curado e ficou doido no caçador. O nosso bonde é sinistro, você sabe que é verdade, ficou doido no caçador e mais velado na vida. O nosso bonde é sinistro, você sabe que é verdade, ficou doido no caçador e mais velado na vida. O caçador de trindade, oqueiro, pula em cima toda hora, mas o mal do segurança não deixa passar da porta. Me deixa passar da porta, os garotos causam estragos e quando acerter a luz vai ter o corpo para tudo. O caçador de trindade, oqueiro, pula em cima toda hora, mas o mal do segurança não deixa passar da porta. Se deixar passar da porta, os garotos causam estragos e quando acerter a luz vai ter o corpo para tudo. Sequestra, o que você está fazendo aqui, provavelmente, vida para tudo. Seja, responde na porta, o que você acha? Seja, responde nas minhaslas, responde nas minhaslas para tudo. Seja, responde nas minhaslas! Seja, responde nas minhaslas eu, eu vou falar do desigualdade, mas o que você acha? Pistão, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma Pistão, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma Pistão, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma Pistão, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma Pistão, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma Pistão, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma Dança, 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 dança do camuru Pistão, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma Pistão, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma Pistão, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma Pistão, pegue a foda, pegue a foda, corre lá pro ar Chegou o Lato B e fica com a E-Palma As vegas abrem o anuinho Seqüência rodogote Seqüência rodogote Passando o anuinho Passando o anuinho O cara do Estado Santa Marta Preventório Dendê Teu convido, teu convido A você da Horta, a massa de Nova Brasília Boa Vista Magnolia, azuca, feixeira, feixeira, boa vista Magnolia, azuca, feixeira, feixeira, feixeira Bupa, 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 Bupa Bupa, 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 Bupa Bupa, 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 B Seqüência Fotografia Seqüência Fotografia Seqüência Fotografia Seqüência Fotografia Seqüência Fotografia Tá maneiro? Tá maneiro? Tá maneiro? Tá maneiro? Seqüência Rodoência 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 Las Vegas A melhor do Rio A melhor do Rio Las Vegas A tradição dos Vibes Seqüência Rodoência Seqüência Rodoência Seqüência Rodoência Fazendo o Rio Fazendo o Rio A melhor do Rio A melhor do Rio Seqüência Rodoência 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 Seqüência bidding Seqüência Polocy Pasar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. LAS VEGAS 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 Peguei a melhor e isso te deixa puto Puto, 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 puto Puto, puto Puto, puto, puto Puto, puto, puto Puto, puto, puto Muito bem então Pancadão de grave qualidade no agudo Las Vegas é a melhor e isso te deixa puto Sempre, sempre ao som Las Vegas Saco de rapaziada Daqui a pouquinho tem alô pra toda a galerão do chat Toda a galerão do Face e toda a galerão do Zap Tá legal? Vamos faturar daqui a pouquinho Tampo de volta, hein? Atenção São Gonçalo Domingo dia 12 de novembro às 4 da tarde Tem o baile da antiga no Recreativo Trindade Das galeras do Caçador e Trindade E mais Equipe Las Vegas com todo o seu som e visual E atenção Dois baldes de cerveja a maior galera uniformizada É isso mesmo Dois baldes de cerveja a maior galera uniformizada Vai ser demais Baile da antiga Caçador e Trindade Com a equipe Las Vegas no Recreativo Trindade É domingo dia 12 de novembro às 4 da tarde Esse baile é imperdível Equipe Las Vegas Muito bem, alô Léo, alô Paul, alô Pira do Caçador Tampo junto, hein? Deixa eu dar uma olhada quem está presente aqui Nos grupos de Zap Alô Marcelinho DJ Eu vou tirar até o fundo aqui, ó Vou tirar até o fundo porque hoje merece Os marinheiros deixaram o Marcelinho Curtiu o São Las Vegas Grande nega maluca, Marcelinho DJ Saudade de você, meu camarada Tamo junto, vem que vem Vem pro Rio de Janeiro, meu filho Vem pro Rio de Janeiro São Las Vegas Sempre, sempre Você mora no nosso coração Olha, esse negócio de marinheiro Quem começou com isso foi o Cristiano, hein? Quem começou com isso foi o Cristiano, hein? Dá uma porrada no molecão Tá legal? Grande Marcão Pumarola E meu amigo também Fabinho DJ Tamo junto E misturado Deixa eu ir lá No grupo do programa Las Vegas Tem meu amigo Tem meu amigo Leandro do Caçador Tá ouvindo a sequência Rodocopi Em frente ao hospital Salgado Filho Tá com o fone Boladão No ouvido Escutando o som Las Vegas Alô, Pia Alô, Pum Tamo juntão Meu camarada Sandro Sempre, sempre ligadinho No nosso programa Renata Viana E alô, Tiana De São Gonçalo Tá legal? Quero mandar um abraço especial Também pra minha amiga Andréia do Porto Velho Alô, rapaziada do Porto Velho Sempre, sempre ligadinho No nosso programa Alô, Gigante do Zé Garoto Vamos puxar o ponte do Gigante Do Zé Garoto Sempre ligadinho No nosso programa Rapaziada da Alegria Do Paivo e da Covanca Sempre ligadinha E toda a rapaziada dos guerreiros Das antigas Ligadinha No nosso programa Tá legal? Bom, deixa eu dar um puninho Olá, meu amigo Léo Ripa Alô, Léo Ripa Sempre ligadinho No chat Da rádio Imprensa do Funk O cara tá ligadinho No nosso programa Sempre, sempre Forte abraço pra você Meu mano, Léo Ripa Quase, quase sócio Proprietário Do Som nas Vegas Meu amigo Fábio DJ Da Equipe da Bruxa Segunda-feira O cara falou pra mim O seguinte Serginho Comigo E aqui na Equipe A Bruxa Não tem caô não Segunda-feira É tiro de feijoada O cara tá lá Na Caipirinha Junto com a esposa Curtindo O Som nas Vegas Comendo Uma feijoada Alô, Fábio Saiu da fome Forte abraço Meu amigo Nacife DJ Também Procretário Da rádio Imprensa do Funk Bom Lembra você O seguinte Dia Doze de outubro Tem aí O Som nas Vegas No Clube Spec De São Pedro Da Aldeia Sacudindo Toda rapaziada Com o Som nas Vegas Completinho Completinho Com o Fabinho DJ Fazendo a sequência Rodocop Pra toda rapaziada Tá legal? Lembra você também Que dia doze de novembro Tem o Som nas Vegas No Clube Spec De São Pedro Da Aldeia Sacudindo Toda rapaziada É o Som nas Vegas Tocando muito Parado de som E sacudindo A sequência Rodocop Ao vivo Com o Fabinho DJ E olha Vou avisar Meu amigo Marcão Pomarola Já avisou Serginho Não quero ir Pra São Pedro Da Aldeia Eu vou dia doze Lá pro Regulativo Trinade Curtiu o Som nas Vegas Tá legal? Lembra rapaziada O seguinte Dia cinco de novembro Anota aí Dia cinco de novembro Tem o baile Que vai parar No Rio de Janeiro Inteiro Vou até voltar aqui Certo? Vou botar o fundo Original Aqui ó Ó Isso aí Dia cinco de novembro Tem o baile São Gonçalo É o São Gonçalo Funk Festival Com a equipe Las Vegas Amelor do Rio Com todo o seu Som e visual Fabinho DJ Serginho DJ E mais Equipe Agota Equipe Dudas Equipe Peoples E equipe Super Sonic No ginásio do Mauá Pela primeira vez Todas juntas Meu amigo Marcelinho DJ Falou que vai vir Lá de Pernambuco Especialmente Só pra esse baile Tá legal? Muito bem Anote na sua agenda aí Dia cinco De novembro Amelor do São Gonçalo São Gonçalo Funk Festival Las Vegas Agota Dudas Peoples E Super Sonic Contatos do São Gonçalo Las Vegas 988928490 988928490 Fala com o Fabinho DJ Bom Muito bem Rapaziada Tem me cobrado muito Serginho Você toca pouco rasteiro Você toca uma sequência De rasteiro Muito pouca E a rapaziada Quer curtir Quer dançar o rasteiro Muito bem Então Até o final do programa Hoje É só rasteirão Especial do São Las Vegas Vamos nessa Programa Tudo Que balança Só com A Las Vegas A melhor do Rio Produções e pizzagens Serginho DJ Música Música Se inscreva no canal 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 Las Vegas E aí 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 Equipe Las Vegas A tradição dos bailes A melhor do Rio 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 Equipe Las Vegas A tradição dos bailes A melhor do Rio A melhor do Rio Las Vegas A melhor do Rio 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 Hoje A melhor do Rio 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 A melhor do Rio